E aí, peraí, peraí. Olha pra cá. Deixa eu ver a bola aqui. Pode? Pode? Pode. Mãe, teu presente, mãe. De Natal 2019. Eu não entendi o porquê da caixa. Eu não entendi o porquê da caixa. Eu não entendi o porquê da caixa. Eu não tô conseguindo coisas. Eu entendi o porquê da caixa. O quê? O porquê da caixa? Porque eu disse que eu sempre queria abrir uma encomenda. A avó tem por causa disso. Segura alguém. Tá, calma que eu vou precisar abrir agora. E uma caixa quase maior que tua, hein? Mas é o cargo dentro dessa caixa? Eu acho. Mas é aquele dia que eu entrei, tia. Ai, eu não consigo abrir. Alguém me ajuda, por favor. Eu não consigo abrir isso daqui. O tio vai te ajudar, então. Tá, pode abrir. Tá com medo. Tá com medo. Tá com medo. Tá com medo. Tá, eu não vi nada. Tem algum fundo falso, não tem? Não tem fundo. Essa caixa é pra te despachar pra Santa Maria, mãe. Não tem fundo falso? Não tem nada. Não tem nada. Porque o presente tá aqui, ó. Ai, ai, ai. Não tem fundo. Não. Tira essa aqui que essa é a tua caixa de presente. Sério? Sério? Diminuiu um pouquinho o pacote, mas acho que tu vai gostar, né tio? Eu acho. Eu tenho que fazer. Não, mãe. Eu não consigo. Faça o Durekens. Mas eu não consigo. Aí, tio. Agora conseguiu. Agora conseguiu. É que o Papai Noel embalou bem essa caixa, hein? Credo. Ó o dedo. Tá. Ai, neném. Ah, mentira. Aqui tem... Meu Deus do céu. Quebrou o presente. Quebrou tudo o presente, meu pai. Ó, Dureka, você tá na pele. Agora vai ter outra caixa aqui. Acho que vai ser a caixinha. Hoje é o dia das caixas. Mas eu acho que agora é verdadeiro, porque... Ai, tio, meu nome! Ai... Não, mas eu fiz o teu pensado. Ai, tio, meu... Faça a faca ali, ó. Não. Calma que é agora. É agora? É agora, não é agora? Agora vai ter outra caixa. É agora? Tá abrindo? É agora. Ai, tem um negócio ali, eu tô com medo. Dá uma ajudinha aí, tio. Valinha. Eu tô com medo. Leal. Feliz Natal, Maria. Vamos começar a brincadeira. Continua. Vamos começar a brincadeira. Onde tu pega a merenda da escola? Pega aqui o teu telefone, tio. Peraí, vem aqui, vem aqui. Que eu vou botar meu coisa aqui pra mim. A merenda da escola? Aqui no... O negócio fechado. É aqui? Aqui. Tá. Parabéns. Vamos para o próximo desafio. Onde você guarda suas roupas e calçados? Observação. Procure que você vai achar o presente. É... Qualquer... Você guarda suas roupas e calças? Calçados, não é? Calçados, não é? Calçados, não é? Eu guardo aqui. Mas pode ser também calçada. Essa menininha. Acho que as cadelas vão te ajudando, hein? Acho que tá... Tá quase quente, eu acho. Não dá pra falar se tá quente? Tá quase, tá quase. Alguém me fala pra quê? Não, tu tem que procurar. Ah, tá. Achei. Já pega aquele outro presentinho ali e põe no sofá ali. Deixa tudo ali em cima. Acertou. Onde o tio Paulo guarda suas cartinhas? Ah... Meu Deus do céu. Muito bem, Negrinha. Está gostando da brincadeira na... Papo... Papão. Ha, 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 ha. Do tio e da tia. Observação. Procure que você vai achar o presente. Mas de novo... É onde guarda a cartinha que eu... Diga a luz, hein? Diga a luz, hein? Aqui. Aqui. Sai o óleo no seu quarto, né? Procura que tu vai encontrar. Achei! Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Tô me chamando, mas não posso. Tem que ler na ordem certa. Não assim? É. Parabéns, você chegou ao fim da brincadeira Sabíamos que você conseguiria, pois você é um radarzinho Estamos muito felizes com você Você nos mostrou o que é felicidade Foi pouco tempo no seu estado, mas foi muito gratificante para nós Por mais que o tio e eu brigávamos contigo, era para o quê? Para o teu bem ou uma felicidade? Para o teu bem É, para o teu bem Esperamos que você não esqueça de nós quando voltar para Santa Maria Você é como sempre, não? Aconte sempre conosco Aconte sempre conosco de lindô É tudo É uma experiência incrível esta que vivemos com você Aprendemos muito Esperamos que você tenha aprendido e que você leve algo de bom que aprendeu conosco Como você foi muito amada por nós, resolvemos ajudar o... Pode ler só para o tio Resolvemos ajudar o Papai Noel A em... o quê? Entregar alguns presentes Entregar alguns presentes De um... não sei Dentre eles estão os seus É que o Papai Noel tem muito presente, foi entregado e a gente ajudou o Papai Noel As canetinhas, o caderno, o lápis de cor É isso Ah, já estava esquecendo A praia com o X Só falta a permissão dos... Os papais Dos papais E ira que tem nada aí Meu Deus Para finalizarmos Preste bem atenção Com o que... Com o que você veio de Santa Maria para São Borja Quando veio morar aqui conosco Tempo tic tac Eu não entendi esse tempo tic tac Tá passando o tempo? De que que tu veio? De carro? De que carro? Ah, por isso que eu... Ah, entendi De que que tu veio? De... com o Onyx Tá, então vamos lá Mas eu deixo aqui? Deixa Tá Então vamos lá Não sei o nome daquele momento Vai, calma aí Fecha a porta Não, fecha não Não, tem que soltar aí Aí eu acho que fechou Aí Tá, vai lá Tá, vai lá É Tá Vem aqui Vem pra cá O que você achou da brincadeira É muito legal O dia e o dia sabe que tu merece que todos os seus sonhos e desejos sejam realizados. Hoje foi o dia escolhido para nós, para você realizar um grande sonho. Abra a porta, abra o porta-malas e store os balões. Ah não, balão não! Eu amo muito esse nada lírico. O Paulo e o Ricardo não tem esse amostro a gente. Não, balão não! Não gasta de balão! Segura o tio, alguém. Não, balão não! Provocaram os balões, hein? Eu não sabia que tinha balão, porque a tia não deu tempo de encher os balões. Não precisa estourar, procura só. Não deu tempo. Não é o que eu estou pensando. Não é o que eu estou pensando. Vai, Mariana! Não é o que eu estou pensando. Não! Não é o que eu estou pensando. Não! Não é o que tem tijolo aqui dentro, só pode. Dá aqui uns balões que a tia segura. Vai! Vai! Não põe no chão que estoura, eu acho. Tira os balões para fora que depois as crianças, dá para as crianças. É verdade, né? É, tira tudo para fora. Será que não vai estourar? Tira para fora! Tira! Tira! Vai! Vai ali, ó! Vai comer! Deu, aí já dá. Dá para tirar já. É mentira isso! É mentira isso! É mentira! É isso! É mentira! É isso! Não é? É mentira! Abre! É mentira! Abre! Eu não vou abrir isso daqui, né, tia? Segura aí, tia. É mentira. A emoção é tanta que não sente nem dor. Mentira. Toma, né, filha. Feliz Natal. Feliz Natal pra ti. É mentira. Não é? É mentira. Não, é teu. É mentira. Não, é verdade. Abre pra ti ver e liga pra ti olhar. É mentira. Olha o nome que tá. Olha o nome que tá aqui, tia, tia. Olha o que é bonito. Ah? Mate o meu. É mentira. Deixa eu te apenhar aqui. Ah. Ah, vou abrir o meu dentinho. É mentira. É mentira. Isso daqui. Isso daqui. Bem? Hum. Já vai, Bem. Deixa eu te apenhar aqui. Deixa eu te apenhar. Deixa eu te apenhar. Deixa eu te apenhar. Deixa eu te apenhar. Tá. Gostou? 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 É mentira. Não é mentira. Não é mentira. Tá. Agora agradece teu tio agora. E a tia também. Calma. Eu quero dar um abraço de vocês. Calma. Não é mentira. Não é mentira. Não é mentira. É mentira. Isso. Olha. Olha lá em cima. Traga ali ao mar. Tá vendo ali o segundo coisinho? Isso é muito mentira. Não pode. Sério. Isso é sério. É verdade. Eu não sei nem o que falar mentira. Ele não pode falar mentira. Vamos lá botar lá em cima que isso aí é pesado. Não. Só pesa uns 10. Pois é. Vamos botar lá em cima que daí tu pode fechar ele. Tem. Tem fechar. Consegue levar pra lá? Sim. Sim. Só não pode fechar eu acho. Não? Sim. Tem que desligar ele né Mari? Se não fazer essas coisas assim estraga. Mas leva assim. Daí agora fecha. Ele tá ligado aqui. Daí é só fazer isso. Daí ele precisa não. Ele já... Então desliga. Daí vamos guardar. Gostou da brincadeira? Da surpresa? Hum? Agora só falta agradecer o teu tio lá né? Não é só isso que tem. Hum? Tem outros presentes lá que eu vi. Aonde? O caderno lá. Esse negócio. Sim Filá. Os que tu achou. Não tinha nada né? Hum. Tá. Eu vou encerrar o vídeo tá? Tá bom. Deixa eu postar isso no canal. Final? Lindo. Opa. Deixa eu cuidar porque tem um balão ali. Eu só não quero isso. Opa. Não quero que espalhe. 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 Guarda então Mari. Guarda. Ó gente. Continuando aqui. Agora ela vai abrir os presentinhos. Vou começar com esse daqui cinza. E pra mim as canetinhas. Não sei. Nunca sei abrir embalagem de presente. Ahn. Eu não queria estragar. Rasga. Não. O assim é só. É que eu fico brincando as vezes com esses negocinhos assim de presente. Dá mesmo. Sabia. Assim cai. A canetinha que ela queria. Eu queria muito canetinha porque as minhas estavam falhando do uso. É hidro... É hidro... É hidrográfico. Gráfico. Isso mesmo. A Belinha tentando tirar o lacinho. Tá. Tu quer ver também nega? Sobe. Vem. Capaz. É minha xeretinha. A pérola. Minha reninha. Ai. Preciso inspirar depois daquilo que eu já desenhei. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mais linda. Que coisa mais linda. Que coisa mais linda isso daqui. Não. Tipo. Só ganhando isso eu ia ficar muito feliz. E ainda eu ganhei um notch. Os meus maiores sonhos. E mais a praia, né? Vai ganhar mais a praia ainda. Olha. Foder. Casa. É. Os lápis de cor é marca boa. Olha. Não. E tipo eu pedi só esses negócios assim ó. Canetinha. Lábis de cor. Ainda vem lápis escrever. E o coisa. E o caderno. E ainda tem mais isso. Tá parecendo ser um caderno por causa de as molas ó. Tô sentindo umas molas. Queria um caderno? Queria um caderno. E ainda além de ganhar. Acho que é um caderno. Ganhar um outro caderninho. Ganhar umas vezes. Ainda ganhei um. Ai que jovem. Gente. Eu não ganhei. Agora eu vou poder. Coisar meus vídeos. Vou poder. Ai. É que nem o meu caderno da coisa. Você lembra? Ai. Um eu vou usar pra tipo escrever. E outro pra cuidar. É que eu vou usar. Ai. Meu amor. Meu amor. Gostou? Eu adorei. E ainda tem balinhas ali dentro. Hum. Tem umas balinhas ainda aqui. O teu tio já comeu algumas. Ainda tem umas ainda. Umas seis. Não. Eu nem. Nem podia ter bala. Só o norte de aqui. Mas. Eu queria outro presente de natal. Ah. Essa aí eu não posso te dar. Não pode? Essa não. Hum. Essa aí tem dona. Feliz. Olha que amor. Mexe os olhinhos. Hum. Agora que tu viu. Ai. Eu tô muito feliz. Ai. Galinha. Ai. Agora tu tá cheirosa. Agora pode. 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 Ai meu Deus do céu. Aqui ó. Mostra o top. O topzinho dela. Que lindo. Calma não. Se ela deixar. Pelo menos. Só. Hum. Vem aqui belinha. Aqui ó. Olha que top lindo. Ela não deixa. E aqui é uma coisinha tipo. De Papai Noel. A toquinha. E a pérola. O da pérola é um bonequinho de neve. Um bonequinho de neve. E o bonequinho ali. E daí aqui o bonequinho. É. E o da belinha. É a toquinha de Papai Noel. E uma. Um lindo laço. Um laço. Bem bonito. Com brilho. Cristalzinho. Sei lá como é o nome disso ali. Só. É umas pedrinhas. Umas peruazinhas. É ó. Acho que é. Só que. Quando elas vão no pet. Sempre tem que tirar foto delas. Que elas ficam tirando isso. Daqui alguns minutos. Ai. A belinha é coisinha. Só que na tua minha ouvida. Então tá. Vamos encerrar o vídeo. Vamos. Vamos. Tchau. Tchau. Feliz Natal pra todo mundo em 2019. Verdade. Feliz Natal. Um bem vindo 2020. E tudo que aconteceu de ruim em 2019. Vai acontecer de bom em 2020. Sim. Super beijo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Porque eu amei. Super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Os r�os. Amém